Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Hoje eu trago aqui mais um vídeo de Reaction, ah não sei Hoje estou aqui com mais um vídeo de mim A reagir a coisas, é Então hoje estou aqui com um vídeo que Um vídeo que eu queria gravar Mas eu estava a tentar ganhar coragem Hoje estou aqui para gravar um vídeo de mim A reagir a um vídeo que se chama Se tiver medo de alturas não assista Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de alturas É verdade Assim, não é uma coisa muito Uau, não posso subir um degrau que já estou com medo Mas não é assim, tá? Mas sim, eu tenho medo de alturas Quer dizer, depende Eu já fiz slide de uma torre de 15 metros Por isso acho que uma pessoa que tem medo de alturas Não ia fazer isso Mas pronto, eu tenho uma certa impressão A alturas, não vamos dizer que é medo É uma impressão, com calma Eu achei engraçado gravar então esta reação minha A um vídeo De alturas perigosas Eu achei engraçado Por isso vamos fazer Vamos divertir-nos aqui connosco Com a minha reação E com a vossa reação Porque o vídeo vai estar ao mesmo tempo E é isso Se vocês querem ver A reagir a um vídeo Para as pessoas que terem medo de alturas não ver Estou já dizendo Se vocês tiverem medo de alturas É melhor não verem o vídeo Pelo menos é o que diz aqui O que está a avisar É isso Se vocês querem ver Venham comigo Bom, vamos começar aqui então A ver o vídeo Vamos ver Oh meu Deus O homem está andando numa corda Como assim? Ele está andando numa corda Ali em cima Ai meu Deus Ai meu Deus Esta agenda tem amor à vida Ele está ali em cima Ele ia caindo Ele ia caindo Ali de cima Ai meu Deus Olha para esta agenda Estas agenda tem amor Estou sempre a falar palavras É verdade que se tem uma vista muito linda E que deve ser uma coisa incrível Mas olha só Vocês não têm medo de estar aí Mas vocês não têm amor à vida A mim nem que me pagassem Quer dizer, não sei Olha para isto Ai meu Deus Eu confesso que estou tendo muita impressão de ver isto Olha só Ele está ali pendurado Ai meu Deus Basta um pezinho dar ao lado Olha o que ele está fazendo Ele está ficando ali com um braço só Isto não é o mesmo linda agora Eu acho que isto é o mesmo linda agora Como é que as pessoas têm coragem para fazer isto? Eu nem tenho coragem para de madrugada ir à casa de banho Tenho medo que alguém me apareça ali Sei lá Apareça algum espírito ali à minha frente E esta gente tem coragem A altura 600 metros Como assim? Olhem para isto Eu nem sei o que dizer Eu nem sei o que dizer Olhem para isto Como é que esta gente não tem medo de andar aqui Olhem É que basta pôr um pezinho ao lado Cai lá para baixo Filho E lá lá em baixo acabou A menos que tu sejas feito tipo bola, saltitona E bates no chão e voltas para cima Estas devem ser últimas Ou então não Sabem o que é Estas pessoas são imunes à gravidade Olhem para isto Vai descalço Não Sabem o que é Isto devem ser imunes à gravidade Sabes Sabes Como aquelas pessoas são imunes ao veneno de cobra Estas são imunes à gravidade Elas estão ali na corda Mas se elas saltarem Em vez de cair Não ficam ali no ar Flutuar Essa é a única explicação Porque eu não estou a ver Outra explicação para elas terem coragem para fazer isto Olhem para isto Ai meu Deus Eu estou muito frustrada Olhem Este está ali sentadinho As pernas Ao menos este está sentado Não é Ao menos Ao menos está sentado Não está Esquece Retiro o que disse Retiro Tu estás a ver onde as nuvens estão Tu estás em cima das nuvens Tu estás a ver Tu estás Olhem para isto Tu estás em cima das nuvens Olhem para estes Vocês devem estar a ver Ela está a enervar-se Mas eu enervo muito facilmente Eu sou uma pessoa que eu fico muito enervada facilmente Especialmente com pessoas a arriscar a vida Dá sim Dá cá sim Dá cá sim Só estamos aqui em cima das alturas Não há problema nenhum Sabes lá Se vais dar 5 Olha Vais dar 5 Vai Ups Pronto Cai lá para baixo Acabou-se Eu não era Eu não era capaz de fazer estas coisas Eu nem sei como é que eu Eu como disse ainda agora Eu fiz slide de uma torre de 15 metros Mas foi há 5 anos Se fosse agora eu já não fazia isso Portanto Eu há 5 anos atrás Eu tinha coragem de ir fazer Já acabou o vídeo Portanto eu há 5 anos atrás Eu tive a coragem de ir para uma torre de 15 metros É que não é 3, 4, uma torre de 15 metros Fazer slide Vocês sabem o que é que é slide Slide é Aquilo que se faz Tem uma corda E nós vamos agarrar E eu tecendo E eu tecendo uma coisa de 15 metros Eu hoje em dia já não fazia isso Bom só Foi este o meu vídeo Espero que tenha gostado Eu apanhei aqui uns nervos É verdade Estou toda arrepiada Eu apanhei aqui uns certos nervos Se gostaram Deixem o gostei aí embaixo Comentem Se vocês querem mais vídeos como este De mim a reagir a coisas Tá Não se esqueçam de deixar o gostei aí embaixo Se inscrever no canal E estar nas redes sociais Um beijo para vocês e Tchau Tchau